Chama, 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 já estamos aqui na BR, oi, para pegar aqui, ó, para pegar aqui, ó, a fuleraja aqui, da, 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 da coisa aqui, ó, cala a boca, minha filha, já basta a mulher mandando em nós em casa, onde até a mulher, a mulher já perece, ei, vamos comprar a sunga, a tanga do Birol, né, Birol? Ei, não é uma tanga, não, não é uma tanga, não, não é, tem canto de chama sunga, tem canto de chama tanga, né, senão, vou dar a nota, vamos lá, vamos escolher a cor, acompanha a sala, acompanha aqui para vocês escolherem junto com nós, uma tanga aqui com o Birol, com o Birol, ó, que tanga, moçal, uma tanga que eu diga, é, uma tanga, menino, tanga, eu estou pequeno, apetitinho, miudinho, não precisa mais, ei, vamos embora, acompanha aí, vai em chama, deixa como ele está, deixa como ele está disposto a comprar essa sunga, vai em chama, é a base do momento, Bora para a gente ver, que negócio da sunga logo, homem? Ô moção, negócio de, 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 de tomar banho, ô não, está descansando meus, vai na beleza, rapaz, não é bom, mas está que tomar banhozinho, minha Patensa, joia, ei, e aí, fora aí moção, vai dar certo, dai, não é da praia, mas tu é doida? Vai dar certo, esse negócio de banho, homem? Olha lá, existe, tudo bom? Não sabe ou não, o negócio é sério, ei, a gente veio atrás, e aqui só tem que, aqui é o girassol. Se você tiver que engravatar, gira sol. Não vai dar certo não. Se você quiser achar um modelo para você, tem modelo para ele? Tem modelo? Tem. Tem tudo para você imaginar. E aqui não é propaganda não, porque a gente vê achando assim a sua loja bonita. Olha, mostra aqui para você ver. Aí nós vamos achar assim para você virão. Vamos sacar, não tenha pressa. Você vai ficar aqui. Ele vai comprar cueca. Seu shape, vamos pegar para ele uma tanga. O que? É o que? Uma tanga. Vai dilassar o rato do inferno. Não, porque tem gente que chama de sunga, não é? Tem sunga, tanga, não é? Vamos ver uns aqui que tem, olha. Eita, olha aí. Escolina aqui, biró. Olha. Olha aí, biró. Você está certinho? Você está com essa das três listinhas, não é? Pode dar certo para a tanga. O negócio não vai dar certo não. Vai. Pega uma aqui para você provar ali dentro. Prova essa daqui, olha. Pode provar. Tem aquelas cavadinhas? Tem aquelas cavadinhas? Não, pronto. Você deixa ali e provar só uma. Prova. Leva aqui para tu ver. Só para a gente ver. Vai aqui, espera aí. Vai, vai. Deixa ele só ele aqui. É assim de mulher, rapaz. É assim de mulher. É doido, é doido. Isso aqui é a nossa. Onde é que é provar? Aqui, olha. Prova aqui. Pronto, fica aí. Biró vai provar. O negócio da pé, esse negócio... Não vai dar certo não, rapaz. Viu? Ela viu uma cavada. Peguei ela uma cavada para a gente tirar uma. Vai caminhar, irmão. Quem tu vai caminhar? É o seguinte. Eu estou tentando pegar uma cavada. Uma cavada. Uma cavada. Não pode. Como é teu nome? Natália. Natália. Amanda. Amanda. Tira a camisa, tira a camisa. Tira a camisa. Tira a camisa. Tira a camisa. Tira a camisa para nós ver como é que vai ficar. Vem na cavada. Porra do inferno. Vem desfilar aqui. Vem até aqui, Birão. Estou com vocês. Virão. Vem até aqui. Vem até aqui. Vem com o inferno, rapaz. Vem com esse negócio de gente sem vergonha. Você tá precisando de dinheiro? Não. Vem aqui. Você tá precisando de dinheiro? Olha o cofinho. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Esse aqui é melhor. Mas dá, porra. Esse aqui é bacana para você. Que é vaidor. Você quer ficar no shape. Quer ficar bacana. Birão. Quer calma. Birão. E é bom. Birão, aqui você pode vir para cá. Você. Vem para cá. Vem aí, Birão. Vai ter certo. Com vocês. Com vocês. Atenção. Desfile na passarela aqui da geração. Felipe, a gente empurra aqui para fazer uma trollagem com ele. Para dar de com força na boia do Jesus. Agora. Birão. Vem na passarela. Birão. Passarela para você. Para. 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 Troca. Para. 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 Marrom. 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 entrega a marrom a ele, a marrom vai entregar já levou a marrom? essa daqui essa daqui essa daqui pegou a outra Birol pronto Birol, aqui a outra Birol está aqui está com a borruda do rabo e lá não, não acesa não é? calma, calma a gente está aqui é a última chega Birol, vem no desfile eu vou sair nu, é? deixa eu ver Birol está vindo aqui, vocês viram, a alegância máxima Birol está vindo vem Birol ele vai com um dia de príncipe para Birol, ele vai desfilar aí para vocês vamos aqui, você vê aqui ó já provou três fungas, vem Birol não dá mesmo essa coisa eu já vei, estou acordindo no obel eu vou encorçar essa coisa vai te lascar pô vai tomar naquele canto filho da puta isso é bicho é do coqueiro do coqueiro, vai ver essa outra, do coqueiro a do coqueiro olha essa daqui, como é a carne do coqueiro vai descer vai vestir lá, vai lá Birol, vai 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 vou sair vou sair uma Tanda, Birol pegou aquela do caralho tiro da mas Tanda não é a mesma que a comessunga não? no coqueiro quando eu era mais jovem eu chamava isso aí de Tanda, o roubo tá matando vem Birol, pode vir pro desfile Vem na passareira, Vila! Vem! Vem, Vila! Tá com o inferno, Vila! Olha o shape do homem como ficou diferente! Agora vai entrar diferente! Ficou, não ficou menina! Pronto! Vai, vai, vai! Mudou porque essa daqui é uma chunga, olha para lá! É uma chunga de coqueiro! Coqueiro é bom para vocês! Entendeu? Porque o coqueiro, ele faz sombra para o morto! Pera aí! 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 Fica, rapaz! Compelha! Pera aí! Pera! Vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom porra de nada, você vai gostar, você vai gostar. Vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom.